Por que que é tão especial isso pra você, assim? Como que um carro se torna tão especial? Ah, eu acho que assim, é muito mais assim, pela fase da vida, eu acho, que eu comprei esse carro, né? Assim, eu era jovem, então foi realmente muito difícil, faz tempo! Então, realmente, assim, foi um sacrifício muito grande pra comprar esse carro, pra conseguir pagar as prestações, tudo. E aí o carro chega, você começa a mexer um pouquinho, você coloca uma rodinha, aí você coloca um painel, aí você mexe no motor, e assim, isso foi uma coisa que marcou muito, assim, porque na minha geração, assim, os jovens da época eram muito ligados em carro, hoje em dia não é tão assim quanto era antigamente. Então, realmente, o primeiro carro a gente nunca esquece, eu acho, e de lá pra cá, assim, a gente sempre mexeu um pouquinho nele, a cada dois, três anos, a gente dá um upgradezinho de alguma coisa. Então, mas foram as primeiras alterações, o que que você foi mudando ao longo do tempo? Nossa, pessoal, esse carro aqui, Kalinka, a primeira coisa que eu... eu comprei o Turbo antes de ter o carro. É mentira! Sério! Não, mentira! Eu tava lá em Interlagos, no cartódromo de Interlagos, né, aí o cartódromo de Interlagos, pra mim, era equivalente ao Mercado Livre, tudo que eu precisava, eu comprava lá. Tá lá. Então, um dia passou um cidadão lá, com uma caixa de papelão, assim, com um kit de turbo. Pra quem não conhece, o kit é a turbina, é a tampa do carburador que era na época, a saída do coletor, tudo. E o cara vendeu, assim, sei lá, por... vou falar dinheiro de hoje, mil reais ou alguma coisa assim. Ah, baratinho, só falta o carro. Só falta... Ah, que investimento bom! Aí eu cheguei, comprei aquilo lá, cheguei na casa dos meus pais, obviamente, com a turbina debaixo do braço, toda suja. Aí meu pai e minha mãe olhavam assim, mas o que você tá fazendo com isso? Aí eu falei assim, não, é o Turbo do meu carro. Tipo, mas eu não tenho carro. Eu falei, não, mas um dia, quem sabe eu vou ter, já tá a turbina aqui. Então eu comprei esse, o Turbo antes de comprar o carro, e aí depois eu consegui tirar esse carro, aquele negócio dos consórcios, tinha a lança. Eu consegui dar um lança, tirei meu carro, e aí logo na sequência eu fui lá, com o carro tinha uma semana de vida, eu já fui lá e coloquei uma turbininha nele. Tá, e quero que você enumere quais são as principais alterações desse carro que a gente vai mostrar pro pessoal. Ó, esse carro tem, é o motor Turbo, dentro do motor não dá pra mostrar, obviamente, mas tem pistão forjado, biela forjada, pra aguentar a pressão, pra aguentar a potência, né? Porque senão tem o risco de quebrar, inclusive... Inclusive, essas histórias que a gente quer, inclusive... As coisas que já quebrou? Vai. Aí uma vez, né, eu tava aqui na frente do condomínio que eu moro, com um amigo meu, aí ele falou assim, pô, mas esse carro anda mesmo? Falei, ah, você vai ver. Chamei uma segunda, e aquela acelerada, quando eu acelerei já quebrou o câmbio. Que vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Mas acontece, mas acontece. Aí uma coisa que tem que fazer também, com esses carros, tem que trocar o câmbio, pra ter umas engrenagens um pouco mais fortes, tudo. Aí fiz suspensão também, porque esse carro, ele tem muito mais potência do que ele tem originalmente, então tem que ter uma suspensão um pouco mais adequada pra frente. Ele muda o peso? O peso muda muito também? Não, o peso não muda muito, não. Mas assim, como ele tem o triplo da potência que tem, então, por exemplo, quando você acelera, se você não mexe na suspensão, a frente do carro levanta muito. Quando é tração dianteira, então a frente levanta muito, ele distraciona mais. Então tem a suspensão que faz com que a frente não levante tanto. O freio do carro também é diferente. A frente freio, o disco de freio que tem nesse carro, eu acho que é maior do que as rodas originais que vieram nele. Tem 320 de diâmetro. Então, pra caber nele aqui, eu tive que colocar uma roda também, que essa roda aqui era o 17. A roda original desse carro era o 13, como eu falei, o carro é semi-original, então você vê que a roda é um pouco diferente do original. Agora, uma das partes mais engraçadas desse carro aqui, pessoal, é isso aqui, ó. Eu vou explicar o porquê. Por que que esse bigodinho é engraçado? Quando eu turbinei meu carro, em 92, meus pais não sabiam. E quando você turbinei o carro, a gasolina passou pra álcool, né, era carburado, então no frio era um inferno pegar esse carro. E eu não podia ficar dando partido no carro na garagem, não, meus pais percebiam que o carro não tava pegando. E eu me questionava, por que que um carro novo não tá demorando pra pegar e tal? E o que que aconteceu? Eu empurrava o carro pra sair da garagem. A garagem da casa do meu pai tinha uma descidinha assim e entrava pra rua. Só que quando ele embalava assim, às vezes, batia isso aqui no chão e quebrava. Então isso aqui eu trocava um por semana. Só pro meu pai não descobrir que o carro era tudo.